Oi inscritinhos, tudo bem gente? Hoje eu vim trazer um vídeo muito legal pra vocês, é uma tag. A tag é reagindo a fotos antigas e eu espero muito que vocês gostem. Eu pedi pro meu esposo separar algumas fotos antigas. Assim, ele tava rindo, eu imagino que ele deve ter me zoado muito nesse vídeo. Então gente, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa bastante like aí pra mim, se inscreve no canal e me acompanha também lá no Instagram, tá bom? Agora chega de blá 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 e bora pro vídeo. O Júnior tá aqui do meu lado, ele vai me mandar uma por uma pelo WhatsApp. Ele já manda com um monte de risadinha, gente, vê se eu aguento isso. Sai, que fogo! Seu abusado! Gente do céu, eu tava horrorosa nessa foto. Eu tinha 15 anos, nossa, eu tô muito feia. Sim, não, as duas orelhas pra fora. Tá aparecendo um vampiro aí. Olha, você vem me zoando, gente, chamou de vampiro. Não, uma calça... Gente, prestem atenção. Aqui eu tava num evento fotográfico com a minha ex-patroa. Não, eu estava de calça jeans no casamento, uma calça jeans feia, clara e... Nossa, ela era muito feia. Uma blusa marrom horrorosa. Mas, gente, vai estar muito horrível. Eu amava esse... Esse casaco em meu preto. Gente do céu. Não, eu tava de aparelho, eu tava horrorosa, gente. Essa orelha, sangue e fogo nela, sério, corte. Não, eu tô rindo. Gente, ficou horrorosa. Vamos passar pra próxima foto, que não dá pra sobreviver com essa foto. Gente, ah, gente, eu gosto dessa foto. Ah, ela não tá das piores, não. Foi no aniversário de 15 anos, tirando esse bolero, que ficou horroroso com esse vestido, porque eu era da Assembleia, eu não podia usar. Tomara que caia. Aí eu coloquei esse body, mas fica muito feio. Agora o vestido é lindo, a luva é linda. Minha franja tava só Deus na casa. Não, e eu passei um quilo de massa nessa foto, também, na cara, né? Porque, tipo assim, não é de base não, tá, gente? É só no Photoshop mesmo. Próxima foto, gente. Ah, que tava bonitinha. Foi ano passado essa foto, gente. Foi no encontro de casais que teve na minha igreja. Eu amo esse vestido. Essa sandalinha aí foi o Júnior que me deu. De Natal, né, amor? E era morena, gente. Ah, foi no início que a gente casou, né, Ben? Foi, a gente tinha casado recentemente. Gente, como que a pessoa é abusada. Eu sabia que ele escolheu uma dessas fotos pra eu colocar aqui. Eu sabia. Gente, essa foto aqui, eu vou explicar pra vocês. É assim, tinha uma menina que eu acompanhava no Instagram, não, no Facebook, que ela tirava altas fotos e tal, de construção velha, de casa velha. Falei, vou tirar do pé. Tava lá à toa, na casa da Babi. Beijo, Babi. Aí foi lá... Gente, que mico. Tô nem gostei se você faz essa foto. Aí, lá no quintal dela, tinha esse fundo aí. Aí nós falamos, não, gente, quer onde tem tijolo, onde tem um monte de bagunça. Aí eu peguei e sentei no vaso. No vaso de pedra. Coloquei um salto alto, fiz um rabo de cabelo horroroso e a cara da pessoa. Gente, horrível. Nossa, horrível. E eu fiz uma série de fotos assim. Eu lembro que na época tava, é, famoso até aquela foto no espelho passando rímel assim, que eu fiz também com a minha amiga. Tá muito podre. Vamos pra próxima foto. Chega de mico. Ó, até mandou o coraçãozinho agora. Ele tá me mandando as fotos, mas de zap, ó. Essa foto aqui, vamos lá. Eu não gostei muito do meu rosto nela, não. Por quê? Nessa época aqui, eu tava uma vibe que eu não passava nada na cara pra ir na igreja. Aí, tipo, foi... Essa aqui foi no primeiro mês de casada, gente. Olha pra você ver o tamanho do meu cabelo. Eu tava muito diferente. Tava muito diferente. Quando eu vejo essas fotos antigas minhas, que eu tô com o cabelo grandão, eu fico até assustada. Ó, essa saia aqui, eu amo ela. Eu amava essa saia. Eu fui com ela no Réveillon. Eu tô fazendo de tudo pra continuar usando ela. Eu acho ela linda. Só que hoje não dá pra me usar ela cintura alta. Eu uso ela cintura baixa e com a regatinha. Mas eu gostei dessa foto. Achei ela muito bonitinha. Tirando a parte que a minha cara está horrorosa. Próxima foto. Gente, a pessoa é muito abusada. Muito abusada. Você vai ver, eu vou fazer você gravar um vídeo desse. E eu vou te ferrar. Gente... Não, eu vou contar a história dessa foto. Eu trabalhava no estúdio fotográfico, né? Quando eu tinha 16 pra 15 anos. Acho que nessa aqui eu tinha 15 anos. Aí eu saía com a minha patroa pra fotografar. Aí ela foi fazer um book da Thaís, que trabalhou lá com a gente também. Aí a gente falou assim, eu vou fazer umas fotos sua também. Aí beleza, eu tava com a mesma calça jeans daquele casamento que eu fui trabalhar horrorosa. E eu era da Assembleia, eu não podia usar a barriguinha de fora. Aí a Bete foi pegando a roupa da menina do book, gente, de 15 anos. E foi colocando em mim. Tem altas fotos. E só que eu passei muito mal, gente, nesse dia. Porque eu sempre passo mal de carro. Eu vomitei horrores. Vomitei no carro da Bete, inclusive. Meu cabelo tava assim, muito oleoso. Dava pra você fritar batata nele de tanto óleo que tava. Aí a Bete tava tipo me ensinando nas técnicas de fotografia. Aí ela fez essa foto. Gente, olha essa barriga de gordurinha. E eu era magrinha, gente, mas a barriga aqui tá muito boa. Nossa, que horrorosa. Próxima foto, vem. Nossa senhora. Gente, eu tenho boas lembranças dessa foto. Ela é feia, mas eu tenho boas lembranças. Essa foto aqui, gente, foi na sétima série. Que foi tipo assim, o ano mais gostoso de todos. Foi na época que a gente tava com a senhora dos namoradinhos. Foi na época que eu tava tipo assim, começando a desenvolver. Mas eu me deram uma bosta. Se eu não me engano, ela tinha uns 13 anos nessa foto. 13 a 14 anos. Eu era muito mochiruquinha, gente. Ah, essa eu também gosto. Nossa, eu amo essa foto. Gente, eu amo esse vestido. A minha tia aqui me deu. Só que ele era muito grande. Aí eu apertei ele pra mim. Essa aqui, eu já tava na Batista Missão. Foi ano passado. Foi no início do ano, né, amor? Deve ter sido lá pra fevereiro, mais ou menos de 2017. Eu amo essa foto. Meu louro tava bonita e eu tava bonita. Então eu gostei muito dela. Amava esse vestido. Tava muito bonita. Então eu gostei. Eu vou mostrar pra vocês que eu mesma vou me reagir nessa foto, ok? Sangue e fome nessa foto. Eu não sei se foi no dia ou se foi um dia depois que eu fiquei loura. Só que tipo assim, sabe aquele pá? Fiquei loura? O louro fica meio esquisito ainda. Fica meio branco. Você ainda não costumou. Eu fiquei parecendo um vegetal cru nessa foto. Eu tava muito esquisita. Muito esquisita mesmo. E tipo assim, na hora eu tava tipo assim, me achando. Hoje eu olho e fico, meu Deus. Como que eu saí na rua desse jeito? Como que eu saí na rua desse jeito, gente? Tava horrorosa. Muito feia. Muito feia. Foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham achado legal. Comenta com a tag que você sugere pra eu estar fazendo. Comenta qual foi a foto mais podre que você achou. Qual foi a piorzinha. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Não esquece de deixar seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. E me segue no Instagram, gente. Beijão e tchau, tchau.